Depois do grande encontro nacional em Brasília, o PSD realizou sua primeira reunião com os filiados de Limeira. Com o comando de Luz Henrique Quintal, os integrantes do partido falaram sobre vários assuntos da cidade, os principais problemas e as soluções para o desenvolvimento de Limeira. Eu sou, você sabe que eu confio muito nas coisas, confio no que eu faço, confio em pessoas que estão ao meu redor, e aí foi a grande confiança no PSD, e aí está hoje a realidade. Mix Repórter, sábado, 10 da noite, domingo, 1 da tarde e 8 da noite, aqui na Mix.